Conta um pouco dessa tua vida de deputado estadual, sobre os seus projetos, como é o seu dia a dia lá na Câmara? Olha, a política é bem difícil, Sani. Não é um ambiente fácil, o brasileiro não é acostumado, não é próximo, não entende, não tem vontade de entender. E a gente vive numa democracia. Então você tem muita cobrança, muita revolta e pouco espaço para o diálogo, para as pessoas entenderem. Dado essas dificuldades, eu particularmente tenho feito um trabalho fenomenal. Falo isso com confiança, de novo, porque eu sei a dedicação que tem e os resultados mensuráveis e humildade também. Mas aproveitei três leis já. Quais são? Primeiro, a política estadual sobre drogas, do Estado de São Paulo. Então eu regulamento, ajudo a gente a criar políticas de prevenção, um tema muito sério, problemático, difícil. E o Estado de São Paulo não tinha uma política de Estado sobre esse assunto. Isso foi com sete meses de mandato. Já conseguiu a aprovação. E aprovada e sancionada. Que legal. E as pessoas não sabem, né? Muita gente aprova a lei, mas ela acaba não virando nada, porque se o governador não sancionar, não adianta. Foi sancionada. Aí depois, durante a pandemia, eu fui muito rápido, ágil, conseguir fazer duas outras leis muito importantes. A primeira, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a multa para quem furar a fila da vacina. Ah, é sua? É. Boa. É. É boa. E essa lei, assim, pô... Furar a fila significa... Não é a sua vez de tomar a vacina. Tentar dar um jeitinho. Você tem um esquema ali com o enfermeiro, com o SUS, com o funcionário público, e você consegue. E as multas são altas. E a outra lei, e essa também foi sancionada rapidamente, a outra lei, ela pune mais severamente quem comete crime de corrupção durante um estado de calamidade, como o da pandemia. Outro problema que nós estamos assistindo, os casos de corrupção durante a pandemia. Então, essas são as três leis. Eu fui o relator da reforma da Previdência. Isso eu lembro. Que é o maior projeto de reforma da Previdência depois da Federal do Estado de São Paulo. Que conseguiu economizar um valor... Mais de 50 bilhões. Exato. Assim, é uma coisa absolutamente necessária para trazer mais justiça e equilíbrio da distribuição do recurso. Porque a gente paga muito imposto e não tem os serviços. Não tem. E aí o que acontece? A reforma da Previdência se deixa de gastar com uma coisa que não faz sentido mais, porque as pessoas estão vivendo mais, porque no mundo inteiro elas estão se aposentando mais tarde e vai direcionar esses recursos para as coisas mais básicas e fundamentais. Nesse processo, eu não sei se você acompanhou, foi tão difícil e tão maluco que eu fui até mordido por outro deputado dentro do plenário, numa briga. Eles foram brigar, eu fui separar a briga. Ah, eu lembro que você tomou uso da palavra e deu uma lição de moral coletiva. Isso, isso. Fiz um discurso sério e falei, mas o que é isso daqui? Se bater, me morder, é uma coisa maluca. Então, tem essas partes, a política tem todo esse lado difícil. Além disso, eu sou vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais hoje, já fui o presidente dessa comissão quando ela foi relançada. Sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, porque lida com todos os projetos de lei. Para um projeto ser aprovado, ele precisa, obrigatoriamente, passar pela CCJ, que é essa daí.